Bom Júlia Zami, bora aprender a fazer essa saia para cachepoa, cesto, base de planta, o que você quiser colocar uma saia dessa de macramê, então bora lá. Para fazer essa saia vou usar esse fio aqui, esse barbante 24 fios da marca Supremo, esse rolo aqui tem 192 metros, é da cor palha claro, então bora lá cortar fio. A coisa que eu vou fazer é medir aqui em volta, vou deixar um bom espaço de fio sobrando aqui, vou deixar mais um pouquinho, eu quero mais comprido. Vou cortar aqui embaixo e vou dar um nozinho aqui, só um pouquinho frouxo para eu passar os fios aqui por dentro. Vou cortar fios de mais ou menos 1 metro, cada um até menos um pouquinho. Vou cortar fios de 80 centímetros, fios que eu vou dobrar no meio e vai dar um tamanho bom para eu trabalhar. E eu vou pegar as duas pontinhas aqui, juntar, pegar o meio aqui, vou começar desse lado aqui, vou passar aqui por trás do fio e passar os dois, as duas pontas aqui por dentro dessa volta aqui que se formou e vou colocar conjuntinhos de dois a dois. Vou deixar um dedo aqui de diferença. Pronto, terminei de colocar os fios, vou acrescentar mais um aqui, junto com o do nó, que eu vou usar ele também nessa saia. Nem vai parecer que tem um final aqui, né? Vai disfarçado. Agora eu vou fazer aquele ponto básico, só que ao invés de fazer com os fios de fora aqui no fio de dentro, que a gente faria assim, né? E depois do lado da voltinha faz de volta, a gente vai fazer esse ponto só que de um jeito diferente. Ao invés de eu deixar esses dois aqui no meio e trançar com ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses aqui de fora, jogar para dentro e vou fazer com os que estavam aqui no meio. trabalho, jogo esse aqui para cima dos dois, na frente dos dois, passo esse aqui por cima dele, dou a volta aqui por trás e puxo aqui para fora na volta. Puxo aqui, eu não vou puxar até o final aqui em cima não, porque o trabalho vai aparecer bem aqui. agora do lado da voltinha que formou aqui, eu faço novamente para o lado de cá e vou fazendo isso aqui em volta dele todinho. Jogo esse para o meio dos dois lados aqui de fora, joga aqui para o meio e faz o ponto básico em cima deles aqui no meio. agora nós vamos para a segunda carreira e nós vamos pegar dois de cada lado lado e fazer a mesma coisa aqui no meio. Os que estão para o lado de fora vem aqui para o meio e a gente faz esse ponto aqui com os de dentro nesses que estavam do lado de fora. dois daqui e dois daqui, joga os de fora para dentro e faz o ponto com os que estavam dentro. cuidado para deixar sempre na mesma altura para não ficar torto aqui a nossa fileira de pontos. e você faz quantas fileiras você quiser. eu vou fazer mais uma ou duas aqui. como é que o desenho vai ficando bem bonito. e agora como eu acho que ficou muito importante muito curtinho aqui ó esses fiozinhos que eu vou fazer mesma coisa que eu fiz aqui olha peguei juntei tudo e fiz um ponto com esses fios que ficaram maiores que são os fios que vão indo para o meio né vou fazer o seguinte a então se você não quiser uma franja muito curtinha corta um metro um metro e vinte um metro e meio para poder fazer vou fazer o seguinte vou jogar para dentro aqui vou prender esses de fora aqui junto vou pegar os dois de cada lado aqui vou juntar dois nós aqui jogando o primeiro para dentro aqui por trás esses que estão curtos vou pegar os de dentro e vou jogar para cá e vou juntar tudo aqui fazendo o nó aqui por cima de tudo puxa eles aqui para trás e termina de fazer o nó e depois eu vou cortar aonde tá aqui mais curto desses quatro aqui e vou desfiar e no ato de desfiar vai disfarçar esses que estão curtos aqui atrás vou fazer com todos os outros e já volto para mostrar para vocês como é que ficou e agora eu vou cortar aqui e essa basezinha aqui e pentear com pente de boneca ou aqueles pente de cachorro até ali em cima então meus amigos espero que vocês tenham gostado dessa saia de macramê ficou ótima o bom do erro né que a gente aprende com ele dá um jeitinho para consertar né então já sabe se você quiser ela comprida usa um metro e vinte e um metro e meio de de fio né para cada fiozinho aqui e depois ou se você quiser assim mesmo fazer desse jeito aqui juntar dois eu acho que ficou bem legal então depois eu vou costurar esses aqui para ficar bem escondidinho aqui atrás vou pegar uma linha e vou dar uns pontinhos aqui para juntar todos eles eu gostei bastante do resultado ficou bem bonito então deixe um comentário aí dizendo o que você achou em caso de dúvidas ou sugestões comente também até o próximo vídeo abiantou abertou e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL